A CETRAN, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, unificou o sistema online para facilitar a consulta do motorista proprietário sobre infrações do trânsito. Quem traz as informações ao vivo é a Marina Caixeta. Olá Marina, boa noite. Oi Leal, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Pois é, agora a pessoa ao realizar defesa e consultar multas, ela vai acessar uma única plataforma virtual que já está inclusive disponível no portal da Prefeitura. Na plataforma tem todo o andamento de infrações registradas no município. Segundo a Prefeitura, com a adoção do novo serviço, é possível acompanhar em um só lugar todas as etapas de cada infração expedida em nome do proprietário do veículo. Basta entrar no portal da Prefeitura e acessar a seção Secretarias. Posteriormente, clicar na pasta de Trânsito e Transportes. No menu da Secretaria, clica nas multas de trânsito e realiza o cadastro, informando os dados pessoais solicitados. Pelo sistema anterior, nem todas as etapas podiam ser realizadas pelo portal e de forma remota. Até então, o motorista não conseguia acompanhar o resultado do recurso e do pedido de identificação do real infrator. Também não era possível gerar o boleto de pagamento da multa, Alexandre. Muito obrigado, Marino. Uma boa noite pra você.